Nessa build eu vou estar usando Helmo de Guardião, Robb de Mago, Sapatos de Assassino, Massa, Capa de Carleon e Raiz Master. Como podem ver, eu não tenho nenhum Spec em Massa. O combo dessa build é muito fácil, vou estar usando o E, o W e o Q duas vezes por causa da capa. Contra builds de muita mobilidade como Arco de Guerra ou Badom, você pode trocar seu W para pular, isso vai te ajudar muito como pode ver. Música 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 Você também pode mudar o skill da sua bota para tentar alterar o Coast ou outras builds. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu lucro final ficou assim. Tchau.